A pessoa arrimar, tá ligado? Aí chega na batalha, sei lá o que acontece, mano. Sei lá se é desânimo, se é nervosismo de estar voltando depois de 4 meses, tá ligado? Porque, pô, tinha voltado a Nabucco. A Nabucco voltou uma edição e a Tim Maia voltou na mesma semana. Eu fui nas duas, consegui batalhar nas duas. Foi regularzinho, depois ficou 3 meses, paradão. Tudo parado, eu fiquei tipo, mano... Como assim, o que eu faço agora? Mano, a gente, a nossa correria era, tipo, nossa, tá ligado? Tá, todo dia uma batalha, tá ligado? Eu falava até pra minha esposa, falava com ela, falava, mano... Quer o casaco? Não, tô de boa. Tô de boa? É, eu falava, falava, pô, tu não sabe como é que era a minha correria. Era todo dia, metrô, batalha, metrô, batalha, metrô, batalha. O nosso lazer era metrô, batalha e do nada, pô, vamos dar um rolê, tipo, parado Guile. Pô, vamos pra lá, pô, e acordar, tipo, pra trabalhar de novo todo dia. Não tinha um dia de descanso que eu falava, mano, vou ficar em casa. Não, eu descanso porque, tipo assim, pra gente a batalha é algo que, tipo assim, é um bagulho bem profissional. Eu vejo como algo profissional, tá? E mesmo não sendo uma valorização que tenha, eu vejo como algo profissional. Aquela questão, às vezes de tanto, de tanto a gente se apresentar no metrô, acabou que tinha apresentações que eram muito fracas e tinha umas que já eram uma outra vibe, tá ligado? Mas assim, o excesso, mano, gastar a voz assim, no ar condicionado, pô, depois de um tempo eu cansei, tá ligado? Porque, mano, assim, o maior desgaste, às vezes, rimar cinco horas, mano, rimar durante cinco horas, em cada vagão diferente, tá ligado? E, tipo assim, pode ser uma batalha que ainda mais um tempo rimando, porque, tipo assim, todo mundo que já foi em batalha já viu. Quando a pessoa, caso saia de batalha, tá um tempo de intervalo, tá as pessoas rimando. Então, tipo, porra, tu vive aqui, então, mano, realmente a gente vive o bagulho. Hoje em dia, tá as pessoas ali rimando em intervalo, aí tá o digão lá no canto. É, tá ligado? Então, assim, a mesma forma que eu fico antigamente, não, porra, rimava, rimava na batalha, quando ia pra lá, rimava também, ficava rimando. Ia pra casa, não acordava, ia pro metrô, rimava mais, tá ligado? Então, com o tempo eu falei, pô, mano, tô me gastando demais, tá ligado? Tô, porra, não tô conseguindo já me concentrar, prática, pra se ir pra trabalhar amanhã. Ou pra chegar bem numa batalha, pra, pô, pô, tá a disputa. Tem um bom desempenho, né? É, tem um bom desempenho, tá ligado? Mas, quando parou essa porra, eu vi, caralho, que esse bagulho faz uma falta. E eu, tipo, percebi que a roda de freestyle tava sendo uma terapia pra mim. Psicológica, realmente psicológica. Porque era um lugar onde eu ia, tipo assim, desabafava, botava o ódio pra fora, que eu sempre fui cheio do ódio. Botava o ódio pra fora, e quando parou isso, eu fiquei, caralho, pô, tô sentindo uma falta. Eu tenho que arrumar outros meios pra, tipo assim, manter a minha mente tranquila. E que foi bastante difícil não surtar. E, no tanto, quando voltou, teve um verbo que parou, né? Aí voltou a Nabuco. Eu falei, pô, vou na Nabuco, ver como é que eu tô, sabe? É tipo, tu, quando tá aposentado, quer jogar futebol de novo. Pra ver como é que tá. Aí eu, porra, eu fui, eu falei, mano, eu vou ir pra ver como é que tá meu desempenho. Porque eu cheguei já nervoso na primeira batalha, pum, nervoso. Eu falei, porra, tranquiliza. Quando eu fui pegar o cigarro, eu fui pegar o cigarro, fica assim, tá ligado? Acho que eu tô dançando, sei lá, a porra de um eletrônico, mano. Porra, dá mó ódio. Eu não consigo parar com essa porra, dá mó ódio mesmo. Aí eu cheguei, tá ligado? Lancei a batalha, eu falei, porra, lancei num ódio, porra. Tá ligado? Dei porradão na cara, tá ligado? Eu falei, porra, eu tô no pique ainda. Eu posso sentar aí no estadual. Posso tentar voltar pra outras batalhas tranquila, tá ligado? Essa é a questão, mano. Só que, porque é aquilo, mano. Eu me senti assim, porra, novas caras na cena. Novas caras. Várias, né, mano? Aí eu falei, porra, várias menosadas, né? Porra, vou piar no miolo pra tentar como. Ver como é que é, tá ligado? Ver se os meus 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 são bons, mas vê se... Eu ainda tô no mesmo pique, tipo, na atualidade pra bater de frente. Que com o tempo agora, tipo, se o MC da antiga rimar não vai ser a mesma coisa, vai tomar costas. Ó, assim, mano. Eu vi muito. Eu posso te falar por experiência própria. Eu não tô tomando muitas costas. Não, 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 não tô falando tudo, porque, tipo, assim, tu rima, tu pegou a atualidade e continua rimando. Tô falando, tipo, gente que, tipo, um tempo atrás. Ah, que parou, né? Um tempo atrás que só ficou focado na rima, mas tu não vê a mesma habilidade quando tinha na batalha. Ah, sim, sim. Tá, cara. Porque a batalha é aquilo, mano. Tiro lá e tiro cá, tá ligado? O tempo inteiro. É intenso demais, né? E é determinado, é tipo assim, mano, tu vai trocar tiro 45 segundos com o cara ali. A adrenalina que eu sinto é essa, tá ligado? É uma adrenalina boa. Só que é uma positiva, que tu tem que puxar fundamento, tem que ter conhecimento. Também é questão de... Acho que a gente acabou ficando apaixonado por batalha, né, mano? É, mano. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que são apaixonadas, tá ligado? Pela disputa, pelo desafio. É, o desafio. Tipo, ah, mano, eu quero externar alguma coisa, tá ligado? Várias batalhas foi isso. Não tava ali só pra... Pô, mano, quero... Quero batalhar, quero ganhar. Às vezes não é nem pra isso, tá ligado? É simplesmente pra... Mano, eu tô tendo um dia merda, um dia bosta, tá ligado? E eu preciso disso. Porque senão eu vou dormir inconformado. E quando eu, porra, tinha batalha e não ia... Pô, eu ficava agoniado, mano. Tá ligado? Tá bom, né? Porque eu ficava assim, pô, às vezes seria uma chance de... Fazer uma batalha foda contra alguém que eu nunca batalhei, tá ligado? E perguntar pra tu, mano. Quais MCs que tu nunca batalhou que tu tem... Vontade? Aquela vontade louca, mano. Eu quero amassar esse cara. Mano... Ou essa mina. Todo mundo que eu já tive vontade, eu já tive... A oportunidade de enfrentar. Porque aquelas pessoas que, tipo assim... Na época eu tava começando, eram um pica. Saca? Que pra mim, caraca, o menor rima, mano. Caralho, o menor avanço, sabe? Se eu for pegar, eu vou tomar uma moca, fi. Tá ligado? Tomar uma moca, cão. E vai roubar a minha pifa, tá ligado? Tipo quando é criança. O cara rouba a minha moca. Tá ligado? E porra, eu tive a chance de pegar e ganhar, tá ligado? Então, tipo assim, todo mundo a mim volta, todos os MCs, são pessoas que, tipo assim... Eu fico numa rivalidade positiva, tá ligado? Aquele negócio sadio. É, aquele negócio sadio, tá ligado? Ah, teve nenhum que... Nenhum, cara. Um nome específico atualmente que eu teria com vontade, ou na época... Invernamente, tá ligado? Invernamente mesmo. Seria, tipo, porra, um Kant. Eu acho. Tá ligado? Cara... Pra mim, tipo assim, com fome de leão mesmo, mas tipo assim, na habilidade de um bruxo, do Ronaldinho. Jogando, tipo, por cima, sabe? Nesse pique, eu vou tomar na aldeia, pegar, tipo, um Jaya. Um Dudu, Jaya, um Luke. Sabe? Porque cada um é especialista em uma função. Eu queria testar todas as minhas habilidades, tipo assim, o flu, a métrica, a punchline, tá ligado? A intensidade, sabe? E cada um, tipo, cada MC que eu vejo tem uma possibilidade e tem, tipo assim, um tipo de forma de fazer, uma forma que ele faz, tá ligado? Mas o Kant seria ali pra como? Vinte fatias de uma fatia, tá ligado? É que ele é muito tranquilo, né, mano? É, tá ligado? Ele é... O cara é, tipo, frio calculista. É, mano. Ele, porra, o cara é experiente, tá ligado? Ele é experiente, batalha pra caralho. Ele já batalha há uns sete anos, meu irmão. Porra, então, tipo assim, o cara já sabe, o cara já sabe como é que é hoje, porque por conta do rima, também não é só rimar. Tu tem que saber, tipo, eu, pelo menos, chegava na batalha, via como era a vibe da plateia. Sabe? Saber... Eu nunca gostei de ser o primeiro a rimar, mano. Acho que isso é uma habilidade de um MC também. Eu também não gosto disso, não. Porque tu vê qual as rimas... Tipo assim, ah, vou falar de desenho. Pô, o pessoal entende muito de desenho. Então, já vem atrás ver isso, tá ligado? Ou a pessoa, o pessoal entende de filme, de desenho. Tu já entra nos dois, ou só de filme. Tem isso. Tu observa. Tu observa a vibe da plateia. Se já tem panelinha. Dá pra ver, empurra a gente na mente. Não tem panelinha. Porque, pô, a gente é MC, a gente observa o bagulho e vê, caralho. Porra, essa daí foi pá. Tá ligado? Então, pô, o cara tem experiência, o cara entende esses bagulhos. Todo MC entende, tá ligado? Sabe quando ganhou, sabe quando perdeu. Eu já fiz de sacanagem mesmo, até contigo na Central. Que não perdeu, você ganharam, a plateia voltou pela minha panelinha. Eu fiquei vendo da tua cara. Brincadeira, não vai... Pô, se valesse um bagulho sério, pô, você encontra o povo, claro, eu vou ter a minha inconsciência. Mas era uma batalha ali, pá. Então, porra, ali na batalha já armava anos, tá ligado? Porra, eu amo a Central, tá ligado? Atualmente, porra, não sei quantos títulos eu tenho. Na época eu tinha uns 3, 14, tá ligado? Atualmente eu tava... Eu sempre, mano, pra tu ver, na época eu era mais menorzão, eu perguntava, pô, tá com quantos títulos? Tanto, tá com quantos títulos? Tanto, e tu tá com os títulos? Aí eu, pô, já é. Tá com 5, tava com 1. E tá toda 4. Vamos ganhar, passei, tá ligado? Aí, no entanto, até hoje, mano, eu não vi. Mas atualmente eu posso falar, não, mas... Pelo que, pelas contas que eu pergunto, tá ligado? Que eu quero me considerar...